Prezado amigo, querido irmão Maranata, seja bem-vindo a mais uma reportagem da CETA Online, o seu canal missionário. O grupo Coral Jovem da Igreja Adventista do 7º dia Central de Benguela, realiza neste momento, aqui no Cine Monumental, o seu 16º aniversário. Nós também estamos presentes. Siga-nos! Seu sangue me livrou, meus pecados apagou, para sempre, meu Senhor, eu te louvarei. Como está a decorrer o programa? O programa, graças a Deus, está a decorrer, posso não dizer de mil maravilhas, mas da maneira em que nós projetamos e, acima de tudo, da maneira como Deus quis que o programa saísse. Então, eu acho que dizer o adeus, posso dizer que estamos a 10%. Oh, Senhor, Senhor, me pique em pegar, cansado estou de viver aqui. Quando perspectivamos esse programa ou a realização da aniversária do Coral de Jovem decidimos ter como nosso tema de pano de fundo do programa fundamentos de louvor para que as pessoas consigam entender o porquê que louvam. Nós não estamos a realizar essa atividade para entendermos como cantar o que fazer, não música, o que não fazer o melismo não é melismo, mas não o nosso objetivo não é esse o nosso objetivo maior é que as pessoas entendam porquê que são adoradores porquê que louvam e louvam porquê qual é o objetivo desse louvor Louve-me, Senhor quando clama a Ti Como se sente na qualidade de fazer parte do grupo aniversariante? Me sinto muito bem porque a princípio qualquer membro tem que ser integrante de um grupo a pessoa fica mais a chegada aos outros arranja mais amizade consegue mais ser social e como membro do grupo do Coral Jovem da Igreja Central do Benguela me sinto especial principalmente hoje que estamos a comemorar o nosso aniversário Bastante, bastante especial tem um sabor bastante especial estar aqui e louvar a Deus é bastante especial mas o mais importante nisso tudo é estarmos aqui reunidos e louvar e bem dizer o santo nome de Jesus Nós como membros do Coral Jovem estamos muito felizes por vermos um sonho o qual o Senhor inspirou a nossa mente de planejar-se e realizar Jesus 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 Deus de amor com seu santo Ele Cristo como o Senhor com seu poder a igreja virá com sua voz a terra se abastou em dia Deus Deus com seu poder que mensagem a gente deixa para os outros integrantes do grupo? que eles têm que ser mais humildes e compassivos carinhosos principalmente ter amor ao próximo porque assim diz a divisão dos dois mandamentos primeiro amar a Deus de todo o nosso coração e amar o próximo como a nós mesmos principalmente ter amor com os outros a mensagem que eu deixo para as minhas amigas que vamos continuar a lutar apesar das dificuldades vamos continuar a louvar e quem sabe um dia pertencemos ao Coral Eterno lá no Reino dos Céus tem uma frase do Espírito de profecia que diz o seguinte que é mais fácil criar um hábito de oração do que manter cantores organizados ou seja é mais fácil nós orarmos diariamente é mais fácil nós termos um relacionamento de Deus com a oração do que manter um cantor organizado um cantor verdadeiramente espiritual então o conselho que eu deixo é que a gente não permita com que essa frase se cumpra na nossa vida ou seja criemos hábitos que nos elevam passemos tempo com a palavra de Deus passemos tempo em oração passemos tempo em testemunho e assim realmente o louvor que a gente apresenta todas as vezes que a gente nos levantar para cantar vai ser da cor da vontade de Deus então o foco é não se desaproximar de Deus manter-se sempre conectado com Deus e ter compromisso naquilo que a gente faz a mensagem que tenho para o Coral Jovem é que continuemos a louvar a Deus principalmente de todo o coração que louvemos de espírito e em verdade e que acima de tudo possamos ter Deus como centro do nosso louvor ou seja não há nenhuma outra adoração senão a adoração dada ao Deus Supremo ao Deus que está nos céus então a mensagem que eu tenho para o Coral é que continuemos a louvar a Deus em espírito e em verdade e acima de tudo consagração individual todos os dias esse é um aspecto muito importante para um verdadeiro adorador Música Música Ok, em sua opinião como está a decorrer o programa? Ok, o programa está à altura graças a Deus está sendo bem organizado e estamos aqui para dar o nosso máximo para agradecer o nome de Deus O programa está a decorrer normalmente e já ouvimos muitos músicos muitos corais e esperamos que a nossa estadia aqui seja para a honra e glória do Santo Nome de Deus Música 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 O programa, graças a Deus, está a correr bem visto que nos encontramos mais um sábado especial e este sábado dedicado à música e calhou bem porque é um aniversário do coral jovem da Igreja Central Penguela graças a Deus está a correr muito bem e o sonho do coral central está a se realizar de facto está a ser uma maravilha Música 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 Falamos um pouco da importância do louvor na vida do cristão O louvor é uma das ferramentas que nos faz chegar próximo de Deus porque é por intermédio do louvor que nós conseguimos perceber que nós somos finitos e precisamos nos achegar a ele por intermédio da música, por intermédio de várias outras atividades que como cristão já sabemos O louvor é muito importante porque é através do louvor que nós conseguimos chegar mais próximo de Deus O louvor alivia a alma, o louvor cativa a pessoa e o louvor nos faz conhecer a Deus por intermédio das melodias O verdadeiro louvor é aquele que parte do coração Vejamos que devemos ter em conta que o objetivo do louvante é atingir almas para mais pertinho de Cristo Significa que de antemão o louvante deve estar bem com Deus para que possa nesta altura expressar o verdadeiro louvor Ou seja, o louvor verdadeiro sai daquele coração realmente quebrantado Revante, recorte ao que dá em âmbio então Sobre a lei a partir de o morto como cristão se proibir Mais um salμíanhoso seja a força e uma posta em Música Então o normal é o que passa como cristão se proibir O mute do mal que gosta de mim Música Que mensagem deixa para o Grupo Coral Jovem da Igreja Central? Primeiramente, então, de parabéns pelo programa. Estavam muito lindos pelas músicas apresentadas. O que eu tenho a desejar é que continuem a trabalhar, não parem por aqui, porque a caminhada é longa e o nosso objetivo, o objetivo do coral, tem de ser mesmo pregar o Evangelho por ter medo de louvor e que continuem e que Deus possa nos abençoar grandemente. O Grupo Coral Jovem da Igreja Central completa mais um ano de vida. Eu queria endereçar-lhes força e saúde e que possam continuar nessa caminhada, porque a caminhada não termina por aqui. Deus nos dá força para continuar a louvar os seus grandes nomes. A mensagem que eu deixo para os meus grandes amigos é que continuem a louvar, porque enquanto seres humanos precisamos louvar a Deus por ter medo da música e muito mais. Que continuem a trabalhar, não parem por aqui, porque o louvor desempenha um papel importante da adoração de nós adventistas e não só. Também lá nos céus, Deus agrada ouvir um bom louvor. Disso, minha palavra é que continuem a trabalhar até quando Cristo volte. Eu gostava de dizer para este grande coral que devem continuar a trabalhar, porque enquanto tivermos vida devemos procurar fazer a nossa parte no ministério pelo qual Deus nos vocacionou. Eu gostava de dizer para este grande coral que devem continuar. Gostava de dizer mais alguma coisa que não perguntamos? Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a direção da igreja que permitiu com que a nossa atividade pudesse ser uma realidade. Gostaria de também agradecer aos outros integrantes da direção do Coral Jovem, porque nós não trabalhamos sozinhos, tem uma equipa vasta e se for para citar nomes, poderia não conseguir citando todos. Mas agradecer principalmente a direção do Coral Jovem e acima de tudo os membros que têm deixado muitas das vezes os seus afazeres, que é para darem o seu apoio participando em cada ensaio. A CIDADE NO BRASIL Chegamos ao fim de mais uma reportagem na Seta Online, o seu canal missionário. Gratos pela sua companhia, prometemos voltar brevemente com mais uma novidade. Até lá, siga a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Estamos juntos na Ceará do Mestre. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Amém.